Passei 50 anos e vivendo uma maneira que... É uma mentira, não sou eu e... E o que é dramático, pronto, agora sendo mais realista, neste momento é perceber que os anos para a frente se calhar são menos do que aqueles que eu vivi e que não vivi. Os meus pais educaram-me, a partir do momento em que eu tinha uma determinada genital e eu sou um dos padrões do rapazinho. Eu quando chumpei, se chamava-se terceiro ano, eu tive negativas no primeiro período, em todas as disciplinas, dois, tive no segundo período tudo negativas e no terceiro período tudo negativas. Aquilo para mim parece-me, agora retrospectivamente, aquilo é um grito de alerta, alguém quer chamar a atenção. Porra, reparem que... O diretor de turma chamou os meus pais à escola e os meus pais chegaram à casa engraçou-la a dizer Vê lá tu, que o teu diretor de turma perguntou se tu tinhas problemas psicológicos ou psiquiátricos. Patinha! Acho que eles tiveram pouca sensibilidade comigo. Muitas pessoas dizem É fácil pôr a culpa nas pessoas porque não havia informação, porque não havia... As pessoas nascem transgênero, não é uma coisa que eu me tornei. Eu já era, só que não conseguia interpretar. Eu tinha uma colega ao lado e a coisa que mais gostava é descarga-me estes sapatos, não basta de secretário. Com cinco anos, não é uma coisa sexual. Portanto, aquilo é uma coisa qualquer estranha. A sensação quando a pessoa tem um orgasmo, que há aquele arrepio, aquela coisa, era o que eu sentia. Eu sentia quando pinha os sapatos daquela rapariga, a minha colega, a Françoise, a menina francesa. E depois, ingenuamente, eu resolvi fazer isso com roupas da minha mãe, no verão, com um amigo da família, um filho de amigos dos meus pais, e nós vestimos as roupas da minha mãe e fizemos, tipo, ali um... Isso é um festival da canção, uma passagem de uma coisa qualquer, coisas muito grandes e brincos de mola e umas maquiagens muito rudimentares e tal. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu presumo que deve ter havido ali uma coisa qualquer, uma condenação, uma humilhação, uma coisa qualquer. O meu pai era muito liminar nas coisas que me dizia... Eu parecia uma pessoa falhada completamente sempre. Tudo o que eu fazia era estava mal. Levava coisas para dentro da cama. Dormia num quarto com mais dois irmãos. Eles não sabiam. Levava coisas meio do dia para dentro da cama. Eles vestiam ali dentro. Estava exilada. Ou para dentro da casa de banho e tapava todas as frinchas da porta. Nunca fui apanhado. E depois, quando começou a aparecer... Não sei se, ou televisão, ou revistas, ou jornais, coisas sobre travestismo, tudo aquilo me interessava imenso. Olha, o meu pai trabalhava na Europa. Ele trazia umas revistas. Uma delas era a Manchete, uma revista brasileira. E na última página, invariavelmente, havia fotografias de pessoas brasileiras, de transgénero. E eu via aquilo. Mas nem por uma vez eu disse, eu sou uma pessoa destas. Que é muito estranho. Como é que eu nunca fiz a ponte para aquilo? Eu no décimo ano voltei a chambar e os meus pais, especialmente em matemática, etc. Mas às vezes, uma explicadora, um explicador, há colegas tuas, não sei o quê. Até perguntei a uma colega, minha irmã, que era explicadora. E essa pessoa que foi a minha explicadora, deu-me atenção nas sessões de explicação. E eu, pronto, virei para ali, canalizei as minhas energias para ali. E apaixonei-me por aquela pessoa, porque queria ali uma dependência, tinha ali uma pessoa que me dava atenção. No fundo, é isso. Essa pessoa acabou anos mais tarde, por ser a minha das minhas filhas. Mas pronto, aquilo nunca corria bem. Porque eu mesmo, casada e namorando, eu tinha a minha vida privada. E depois, quando nasceram as filhas, aquilo logo a partir da primeira, aquilo, tive mais duas. Mas, a coisa que eu depois descobri é que arranjei muitas distrações na vida. Eu desempenhava, o que normalmente se costuma dizer como, pronto, a figura feminina do casal, digamos assim. Porque a minha ex-mulher era gestora de grandes empresas. E eu, como artista, atriz, etc., a minha disponibilidade emocional para os filhos era incondicional. Eu fui a mãe e disse, chega! Pronto. A segunda mãe, isto agora é muito polémico para elas, mas é como eu me sinto. Eu só não, eu só não pari. Mãe é, 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 é pregenitora feminina. Pai é o pregenitor masculino. Mas, mas, eu agora sou feminina, porque eu não posso ser pai, não faz sentido. fiz o meu caminhote. Pronto, para elas foi em primavera de 2019. Mas, para o mundo, foi em agosto de 2020. A mais nova já, já faz a concessão de chamar o nome. O meu nome. Não me importa se é madrasta, mãe, M, MJ, rapaz, não sei, mas pai não, porque me puxa para trás. É uma coisa que, para mim, é muito triste. Faz-me chorar e não gosto. Eu só quis fazer o meu caminhote para o mundo quando eu senti que eu estava apresentável da maneira que eu queria que a Maria Jumbo fosse. A minha transição efetiva, digamos assim, foi durante o confinamento. Depois, no dia 3 de agosto, fui fazer umas dobragens e já fui assim tipo híbrida e assinou coisas estranhas. E eu disse, olha, a partir de hoje vai ser assim e chamo o assado e pronto. A coisa que me fazia mais confusão era tipo a porteira do prédio, os vizinhos e as pessoas do supermercado, as pessoas ali que me conhecem. Preocupes com isso e se calhar a primeira semana ou a segunda semana depois já... E eu disse, olha, é boa. A minha filha que disse isso e sempre boa. E, de facto, a minha recepção foi incrível as pessoas, os vizinhos todos disponíveis e força e não sei o quê. Eu fiquei assim, boa, faz-te aula. Não é por mim, eu fico muito contente por essas pessoas porque, uau, que bom serem assim. É que se diz a grande curiosidade a grande corpos, as cirurgias e não sei o quê. Isso é o que as pessoas gostam, feito esse fetichismo todo que envolve essa questão. Portanto, há pessoas que, mulheres trans que gostam de manter a sua genitália como que nasceram, o seu corpo ou o seu cabelo ou a sua... Há mulheres trans que se sentem bem como estão, outras querem aumentar o peito cirurgicamente, outras querem fazer uma virginoplastia porque a sua genitália não se deixa tranquilas, não se identificam. Geralmente, antes da intervenção cirúrgica, o que muitas mulheres trans fazem é o tratamento hormonal porque o tratamento hormonal, lá está, vai limitar a presença da testosterona que em nós, que em mim, me condicionava muito e o meu corpo naturalmente vai se transformando. as formas, os senhos, etc. O retorno do rosto, uma série de coisas que... a pelosidade, se bem que pronto, é necessária a remoção porque não é subsídio. Há a feminização facial, arranja-se o contorno aqui do queixo, aumenta-se as mesmas ações do rosto, eventualmente, o nariz, mais pequeno. depois há a raspagem, o shaving, pronto, a raspagem da maçã, não tenho, pronto, mas pronto, da maçã de adão, etc. As pessoas utilizam os recursos que existem no médico, na medicina, não sei o quê, para tentar alinhar o seu corpo para, pronto, com aquilo com que se sentem. Eu acho isso, as pessoas são livres de fazer o que quiserem. Eu quero o meu corpo alinhado com o que eu sinto. e se fizer uma vaginoplastia, ninguém sabe que eu tenho pipi, sou eu, não é? É da pessoa, que eu também não pergunto as pessoas que estão aqui à nossa volta o que é que tem entre as pernas. Não faço a mínima ideia se há aqui pessoas trans. Não estou muito preocupada se as pessoas percebem que eu sou mulher trans ou não. Estou preocupada com isso. Pronto, também sou privilegiada porque cá está. Estamos no confinamento, há menos exposição, há máscaras e coisas, pronto. A exposição é menor e, portanto, quando deixar de haver máscaras, a exposição há de ser maior e depois eventualmente o confronto. Mas, de facto, até agora eu não sinto, só sinto coisas positivas. Eu tive problemas com duas pessoas e por acaso eram da comunidade. Para já, de facto, só de ir à televisão, houve pessoas, há muitas pessoas que não gostam. Há muitas pessoas que eu prezo muito e gosto muito da comunidade e acham que não se tem a ir. Eu achei que a minha participação nesses programas é importante que, exatamente, criar visibilidade da comunidade, que é muito importante. As pessoas perceberem que nós existimos, nós estamos por aí e, por outro lado, há muitas de nós que, como eu, estiveram clausuradas nas suas vidas, nos seus corpos e posso ser um exemplo ou posso não ser um exemplo, posso ser o afeio, o Spark, a faísca que permite a essas pessoas terem a sua epifania. Não é mal nenhum a pessoa estar apaixonada por uma pessoa trans. Essas pessoas envolvem-se, mas depois chegam ali a um limite e não conseguem ultrapassar aquilo. Portanto, cá está o problema da dinâmica de grupo. Se elas estivessem numa ilha de arte com essa pessoa não havia problema nenhum. O problema é o outro. O que é que o outro vai dizer? É sempre assim. Vivam as vossas vidas. Assumam-se como são e sejam felizes no mundo. Não é só o que o outro diz. Isso é completamente secundário. Olha, Maria João, por mim está feito. Obrigada por te ter vindo. Acho que é muito importante aquilo que estás para dizer. Lamento porque tu és uma pessoa mais velha e acabas um bocadinho com o estigma de isto ser uma moda.